um colégio super antigo abandonado é isso aí, então é isso galera, vou ver mais um vídeo hoje de um colégio muito antigo abandonado aí tá, tá ele, virou até potreiro aí, nas margens mostrar um pouquinho a redondeza, ali tem um pé de bambu olha como tá antigo já esse colégio, há pouco tava num cemitério bem antigo até tava me enganando, quase falando mais um cemitério antigo então já tá meio esvalopado, pelo que dá pra ver uma palmeira sinistro colégio aí deve tá talvez fechado por motivo de vândalos mas vamos dar uma olhada já, tô fazendo vídeo tá esvalopado mesmo opa aqui tem alguém alguém não tem, não ia fechar por fora aí tá, opa tô chegando show de bola galera opa aqui mais uma pecinha só tem só tem quinquentearia é quinquentearia isso é muita bagunça quinquentearia ou seja quinquentearia quinquentearia olha como tá essa peça aí nem a assombração não aparece nem fala em assombração as cadeira começa a se mover só é o soalho que tá pendido tá muito pendido o soalho quando pisa opa nossa quantas peças e tudo peça meia pequena é é muitas peças nesse colégio aí e ali tem cupim e aí tá se esvalopando tá complicado tá complicado tá complicado tem mais uma peça aqui aqui é banheiros banheiros tudo isso aí vamos ver vamos ver na outra lá agora aqui é a sala de secretaria devia ser então opa alguém aí? caraca velho então e será nessa peça aqui tá meio suspeito de assombração vamos passar o fio aí como tava até porque já tá quase anoitecendo gosto de deixar fechado quando abre só tem um fio aí pronto aqui onde vai que tá fechado aqui foi arombado trinque e aqui a área do corredor bem antigo esse colégio e olha a frente que bacana gostei do lugar aqui certamente tá tudo fechado que tá fechado educativa fecharam não tem nada lá dentro mesmo assim tá fechado mas deu pra ter uma visão até barulhos estranhos tava tendo lá dentro mostrar um pouquinho aqui no fundo muito frio hoje já tá praticamente 5 graus a temperatura mostrar um pouco os fundos mostrar um pouco os fundos e colocaram fios aí só por o motivo dos animais virou potreiro aqui tem uma sanga sanga de água o que mais podia ser e aí bacana muito bacana lugar aí show de vídeo as mil maravilhas aqui um porãozinho debaixo aqui os animais que sapateiam por aí e olha a parte dos fundos aí como tá capoeira sorte que tem o potreiro que os animais circulam por aí se não tava muito capoeira nossa não é que vou passar aqui agora tem que ir quebrando aqui aqui tem peça dos fundos que não deu pra entrar tá aí galera lá tem um europeiro parece antigo ou era não ali pertenceu à porta de banheiro então essa parte que não deu pra entrar é parte dos banheiros tá explicado então aí e tem mais uma parte aqui ó e tem mais uma parte aqui ó o tamanho que era esse colégio aí muito grande mesmo lá uma caixa d'água e lá a sepoeira também em cima no telhado então foi isso pra hoje galera quando eu tava a meia hora atrás ali no cemitério lá naquelas bandas eu disse vou ver se encontro mais alguma coisa pra fazer mais um vídeo tá aí ó encontrei esse colégio antigo abandonado e a frente aqui muito bacana pros alunos na época que iam na aula tinha um lugar bacana aí pra pra se divertir lá a taquara bambu amarelo então é isso aí galera galera se gostaram pode deixar seus likes seus comentários não esqueça de se inscrever no canal você que está chegando agora no canal do morceguinho só assim o canal consegue ir pra frente fazer mais vídeos pra vocês então é isso galera prometendo voltar na próxima aventura até lá galera